Olha esse aqui, ele já vai vir Eu tive o bala Eu vou roubar, não sei quem não Puka atrás do mundo Puka atrás do mundo Cuda das pontas Porque eu não to mexendo eu vou cair Gente ganho, gente ganho Eu não tenho que entrar na casa Eu to conseguindo mexer velho Que merda velho Ai eu buguei também Eu buguei também Eu não consigo mexer, velho! Que porra é isso, velho? Eu não consigo mexer, velho! Ah, tá bugado, velho! 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 Ah, vai se fuder! Ô Gustavo! Ô Gustavo! Ô Gustavo! Ô Gustavo! Ô Gustavo! Ai, que porra é isso! Ele te bugou, velho! Eu tô enroscado! Que barulho! Ficou enroscado, velho! Não, eu e o Gustavo... Mano, a gente ganhou quatro, velho! A gente ganhou quatro! Eu e o Gustavo aí ficou enroscado, velho! Ficou enroscado, velho! Cara, eles ficaram enroscado, velho! Aí o Gustavo... Eu fiquei primeiro, não, eu fiquei primeiro! Aí o Gustavo foi no ar e foi lá, velho! Aí ele ficou também! Aí ele ficou também! Mano, quatro, velho! Quatro seguindo a gente vai, velho! Mano, e uma...